Pronto? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Chegaram nossas caixinhas da campanha 10. Foram duas caixinhas. E outra caixinha. Bem grande as duas. Bom, eu converso pra vocês que eu já não lembro disso que foi o que eu pedi, porque eu só sou inteligente na hora de fazer o pedido, né, gente? Não dá pra ficar lembrando do que eu pedi. Eu vou abrir a primeira. Eu sei que vocês gostam de caixinhas. Eu gravei o vídeo da banca, mas se acontecer eu borrei o vídeo. Vou ter que gravar de novo. Só pra variar, né? Ai, meu cabelo tá liso. Né? Mudei um pouco hoje o visual. Então, vamos lá. Primeira caixa. Ai, senhor! Essa é a visão da caixa. Caramba! Já vou... Já vou... Vem uma notinha da Avon. Olá, querida vendedora. Parabéns. Seu negócio, a Avon está crescendo. A cada campanha você está descobrindo novas oportunidades de ganhar ainda mais. Vamos mostrar o que eu vou abrir. Uma delas é aproveitar o crédito Avon. Um dos maiores apoios para aumentar suas vendas. Sua lucratividade releve os benefícios. Seu limite de crédito Avon é rotativo. Isso significa que quando o seu pedido é faturado, o valor é descontado do seu limite de crédito. Veja um exemplo. Pera lá, pera lá, pera lá. Acho que você já deve ter visto isso, né? É o Gustavo Barreto, vice-presidente. Beijo, Gustavo. Obrigada por pensar em nós. Bom, então, o que vem, meninas? Veio... Ai, isso aqui eu vendo muito. Até acabou. Veio o gel íntimo. Vieram quatro. Quatro. Até agora, tá, gente? Dois renew. Pessoal, estou pedindo muito produto solar. E... Esse tem cor, tá? Bom, né? Ótimo. É... Uma sapatilha moleca que eu tirei pra mim. Do Mickey Mouse, que eu tô nessa fase infantilóide agora. É, não, gente. É porque eu não tenho sapatilha pra trabalhar. Então, eu peguei uma. Um negócio de chinelo todo dia. Racha, escarcanhar lá, gente. Essa. Trinta e nove. Meu número. Se quiser mandar presente pra mim, tá, gente? Meu número é trinta e nove, tá? Bom. Vamos pôr pra cá. O resto foi... Desse durante o along. Vocês sabem que eu não fico mais sem. Nunca mais na vida. Por um... Depois eu vou explicar pra vocês como é que vocês aí... Vender isso aí. Ganhar dinheiro com isso aí. Revistas. 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 Esse pedido deu quinhentos reais, tá, gente? De quinhentos e seis. É porque... A nova tava ali no carrinho. Eu peguei aquilo lá agora. Porque eu tô muito cansada. Ah, eu dei mais um desse. Foram, então, cinco. Bom. Tudo que é bom de vender. Depois eu mostro pra vocês a revista e o que que tem nela de promoção, de que a gente vai fazer a oferta. Se tem em trás de mãos, eu peguei... Se eu não me engano, eu peguei dez. Porque eu não tinha mais nenhuma mão. Eu não tinha mais. Aqui tem... Aqui tem cinco. Cinco. E rolou, foram... Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Doze. Quatorze. Dezesseis. Dezoito. Vinte. Vinte e dois. Vinte e quatro. Vinte e seis. Vinte e oito. Trinta. Trinta e dois. Lembra que eu falei pra vocês, né? A parte... Nunca pegar números ímpares. Sempre pares. Pra sair a promoção. Ó, essa caixa já foi. Depois eu guardo as portas, porque senão o vídeo ficou muito longo. Tá, meninas e meninas? Vamos abrir a outra. E assim. Ah! Assim, agora sim. A visão da caixa. Amor, mostra. Bem recheada. Como vocês já sabem, né? Que é minhas caixas sempre cheias. Bem, um creme. É doce lavanda. Uma chinela do Mickey. Que eu comprei pro meu amor. Mas... Eu acho que ele é muito grande. Não sei se você vai servir. Tem essa aqui. Bem... Põe nos pezinhos aí, pra mim. Se não servir, vai ter que ficar com as caixas, né? Tem que ir não trocar. Ih, Mari. Ah, tá bom. Tô, né? De casa. Bom, então foi os musques. Marini vieram. Dia dos namorados agora, né, gente? Eu não queria nada pra homem. Então eu tive que investir no bagaço. Depois eu põe esse com rolonzinho assim. Aí eu faço o que dizem. Então vieram dois... Três... Quatro. Só foi quatro. Vieram dois cristais. Porque lá já foi, né? Como tá, eu tô ligando pra ver pra vocês. E a minha caixa não tinha pegado. Deixa eu pegar a minha direita. Fiz o kit e tal, já foi embora. Foi um charismo aí, um toque de amor. Se eu não me engano. Bom, vieram dois. Quatro. Seis. É o que eu falei pra vocês. Você ia pedir para em para pra sair na promoção. Aqui veio mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então foi dez tremezinhos pras mãos. Então, ele saiu a dois e nove que eu falei pra vocês. E vai ser vendido a cinco. Né? Ganha três reais. Então, lembra dos vídeos aí. Mais rolonz. Eu já perdi tempo quanto foi que tinha ali. Você lembra? Bom, vocês já devem saber. Então, foi mais dois. Mais. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Tá contando aí, gente. Mais dois. 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 Mais um. Aí faz dois, né? E vieram desses jubicolbejinhos que eles gostam muito, vieram. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Viu? De par em par. Dez. E três. Delineador. Aí, vocês vão lembrar que na campanha onze é dos perfumes, tá? Se vocês vendem perfume, olha aí que vocês vão ganhar um diferente. Então, esse foi o nosso pedido da campanha dez. E esses foram o nosso vídeo de hoje. Eu gravei lá na terminal, mas eu acabei de forrar o vídeo sem querer. Vou ter que fazer de novo. Pra notar, pessoal. Pra notar, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu vou mostrar pra vocês depois, no próximo vídeo, as revistas da campanha doze. Pra mim não esquecer, né? E o que que tem de promoção, o que que não tem, tá? E aí a gente volta a falar no próximo vídeo lá na banca do terminal. Beijo, muito obrigada por acompanhar. Até a próxima! Tchau!